Vivemos um tempo de inversão de valores no Brasil. Aborto e drogas viraram temas de defesa aberta, defesa escancarada. Uns querem a legalização até 12 semanas de gestação. E agora estão tentando derrubar uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a aplicação de cloreto de potássio no coração de bebês a partir da 22ª semana de gestação. A esquerda e grupos abortistas estão mobilizados, fazem lobby e atacam por várias frentes. Tentam via Ministério da Saúde, via Judiciário e agora querem usar o Parlamento, o Congresso Nacional, para derrubar a resolução do Conselho Federal de Medicina. Estamos em guerra contra essa pauta. Essa pauta não é nossa. Essa agenda, a agenda de morte de inocentes, de crianças indefesas, não é nossa agenda. Nossa pauta é a defesa da vida. Parabéns ao Conselho Federal de Medicina por resistir e defender a vida e a saúde de nossos bebês. Essa luta é nossa, é de todos nós. Proteger um bebê, sua mãe e seu futuro é nosso dever. Vida é o que nos move, não a morte de inocentes.